O pessoal do 100% Motor, hoje é só para relembrar vários tempos, vamos dizer assim, e explicar um pouco do problema que a gente tem visto no mercado hoje em dia. Isso é uma Verique V8 original, foi muito famoso na época dele e é famoso hoje, é um carro clássico, nacional, muito valorizado, muita gente quer esse carro. O que acontece é que esse carro o dono está acabando de reformar, ainda tem um monte de coisa que ele quer inventar aqui, vai fazer, ele está legal no geral, mas tem um acabamento interno, enfim. O problema é o carburador, eu tenho conversado com várias oficinas, principalmente o pessoal da antiga, tem muita oficina nova, de muito mecânico novo, até muito bem intencionado, alguns fizeram vários cursos de injeção, mas que não aprenderam a mexer com o carburador, ainda mais o caso desse, que é um carburador quadrigete, que não saia de fábrica no carro, é um carburador aftermarket americano, é um role quadrigete, e esse carro acabou vindo para cá para poder fazer uma regulagem do motor, a gente substituiu o distribuidor, ele tinha um distribuidor que já estava muito danificado, muito suplicado, que é outra coisa que a galera não mexe muito hoje, então não tem muita habilidade. O dono optou por esse distribuidor, que tem uma manutenção mais simples, porque você não tem bobina externa, a bobina está dentro da própria tampa, então é só ligar a energia, ele já gera faísca e é mais fácil, não tem que ter módulo externo, bobina, a bobina está dentro dele, ele ocupa um espaço maior, não tem que fazer uma modificação no coletor de admissão para caber, mas ele couve e regulou. E o carburador, que é um negócio realmente um pouco chato de fazer, só que tem que ter um conhecimento de como o carburador funciona ainda mais esses carburadores, porque quando você compra um carburador um carburador desse novo nos Estados Unidos, ele não vem pronto para o carro. Na verdade, o mesmo carburador lá é vendido em várias versões diferentes, por causa do carro em que ele vai ser aplicado. E aí muda o tamanho do gicleiro, gicleiro de baixa lenta, gicleiro de alta, tudo para poder regular. Quando vem para o Brasil, como a nossa brasileira já tem álcool, dificilmente você consegue comprar um carburador que você põe no carro e está pronto. Um novo você já tem que modificar, tem que acertar para adequar ele ao nosso combustível. Diferente de injeção, quando você põe a injeção programável em um carro, em todo o combustível, você põe o computador de programa. Ou o carro original, já injetado, que você segue o padrão de fábrica. Então é só para mostrar que ainda tem esse tipo de trabalho no mercado. Fora esse carro, tem outros carros, até mais antigos, que andam carburados e os proprietários não querem adaptar a injeção. Os que andam mais, querem para diminuir a dor de cabeça. Ficar muitos dias com o carro parado, o carburador entupi, não funciona direito. Agora, quem quer manter o carro original, quer manter o carburador. Então, muitas vezes, e nesse caso aqui, todas as peças que precisa para esse carburador, pode demorar, mas tem nos Estados Unidos. Porque esse carburador ainda é fabricado novo, nos Estados Unidos que é muito usado. Mas existem outros carburadores que a gente vai fazendo o que pode e às vezes tem que fabricar peças, porque não tem mais no mercado, principalmente dos carros importados. Mas era só mais uma dica, depende da área da mecânica que vai trabalhar, se vai tender a mexer uma ou outra vez com o carro antigo. A galera tem que se familiarizar com o carburador e aprender a mexer, porque apesar disso, nenhum carro novo sai de fábrica mais com o carburador. O mundo inteiro só tem injetado, mas ainda existe. Então, é para mostrar que tem que trabalhar em cima do carburador para regular o carro direito. É isso aí.